Música Olá, o Alphagenio News está no ar trazendo as principais notícias e denúncias da região. Janeiro de 2019, infelizmente, ficará marcado por uma tragédia. Três anos após o desastre ocorrido na barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, a cena se repetiu no início da tarde de sexta-feira, do dia 25 de janeiro, em Brumadinho. A barragem do Córrego do Feijão se rompeu e uma lama tóxica desceu ladeira abaixo e destruiu tudo o que encontrou pela frente, deixando centenas de pessoas mortas, muitos feridos e famílias desabrigadas. É inegável o sentimento de dor e revolta que tomou conta do país por causa da tragédia. Porém, mais uma vez, uma atitude chamou a atenção. Em meio a toda a confusão, a atitude da população que se organizou para ajudar os atingidos, por exemplo, aqui na região de Alphaville, não foi diferente. Empresas, instituições e igrejas se organizaram em mutirões para arrecadar mantimentos, roupas, medicamentos, colchões, móveis e água potável, que foram entregues às famílias que perderam tudo com o desastre. O que nos resta, neste momento, é rezar por aqueles que perderam suas famílias e propriedades e também cobrar dos responsáveis por justiça, que diante do que aconteceu, ela, a justiça, não permaneça cega e que os culpados sejam punidos e que cenas como estas jamais se repitam. Veja agora as principais denúncias da região no quadro Questão de Ordem. Finalmente, o buraco que havia na Avenida Andrômeta, em frente ao número 900, foi consertado. O único detalhe que a Prefeitura esqueceu foi a faixa de pedestres que ainda continua apagada, aumentando o risco de atropelamento na região. Por conta de um acidente na Avenida Yoshiro Takaoka, muitos fios de telefonia e de internet ficaram soltos na calçada, atrapalhando a passagem dos pedestres. Fomos até o local e encontramos equipes de manutenção das empresas de telefonia realizando os reparos. E falando em fios, encontramos uma grande quantidade de fios soltos na calçada e também abaixo da altura correta, na Avenida Pentágono, bem em frente ao número 635. Na estrada Bela Vista, na altura do número 3318, próximo à Escola Peixinho Feliz, além da calçada estar completamente irregular e quebrada, existe também um grande buraco com risco iminente de acidente no local. O lutador de MMA, Elia Silvério, lutou na Rússia no último dia 26 contra o russo Arbi Argojev e venceu a luta principal do Aca número 91. Nossos parabéns ao atleta! O geriatra é o médico especialista em saúde do idoso. Mas você sabia que muita gente tem procurado um geriatra antes da terceira idade? Entenda na reportagem por quê. Toda pessoa com idade acima de 60 anos é considerada idosa. Porém, doenças crônicas podem se manifestar em qualquer fase da vida. As doenças crônicas aparecem muito antes do paciente completar 60 anos. Aparecem com 30, 40, 50 anos. A pressão alta, a diabetes, que são doenças do envelhecimento. E o geriatra pode atuar aí. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. E é pensando em prevenção que muitos pacientes buscam um médico geriatra antes da terceira idade. Para mim, o paciente que chega no geriatra é mais saúde. E aí depende muito da idade e dos fatores de risco, principalmente os fatores familiares que o paciente tem. Com o auxílio de um especialista, é possível envelhecer com mais qualidade de vida. Eu falo que o envelhecimento é como se fosse uma poupança. Quanto mais dinheiro a gente deposita nessa poupança, mais a gente vai ter, vai exufruir quando a gente precisar dela. E o geriatra vai promover, vai te ajudar a que o envelhecimento, o senhor poupe cada vez mais. Muita gente tem dúvidas sobre qual é o melhor momento para procurar um geriatra. Além disso, não são poucas as pessoas que adiam esse momento por preconceito em reconhecer o passar dos anos. O quanto antes a gente procurar um geriatra, o quanto antes a gente fizer diagnóstico, fizer o tratamento adequado, a gente vai conseguir promover que o envelhecimento seja menos doloroso, que não tenha doenças, tome menos medicações possíveis, que consiga manter a vida que você tinha quando jovem e você consiga manter ela quando chegar na terceira idade também. O presidente Jair Bolsonaro passou por cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia na segunda-feira, dia 26, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo informações, a cirurgia durou cerca de sete horas. O Bolsonaro reassumiu a presidência na manhã da quarta-feira, dia 30. E não perca no próximo bloco, nós vamos conhecer um lugar super bacana no quadro Vale a Pena, com a Emília Lobato. Nós voltamos já! Estamos de volta! E na reportagem a seguir, você vai conhecer algumas dicas para economizar na hora de ir às compras do material escolar do seu filho. Confira! Antes de partir para as compras, que tal dar uma olhada no material que sobrou do ano passado e o que é possível reaproveitar? Terminou o ano letivo, veja o que seu filho não usou durante aquele ano, seja mochila, seja borracha, seja caderno, que dê para reutilizar. Antecipar a compra de material escolar é um passo fundamental para evitar preços mais altos e longas filas nas papelarias. Quando você antecipa, você ganha tempo e economia, porque você vai ter espaço para você fazer isso. Como eu já falei, se você deixa tudo para a última hora, como que você vai pesquisar? Como que você vai ter consciência que você está comprando um item que seja necessário e que seja mais barato? De acordo com especialistas, pagar à vista tem a vantagem de não prolongar os gastos, mas é importante levar em consideração o orçamento planejado. Hoje um fator importante é, você pode comprar no débito? Compra no débito que você vai negociar um desconto maior. Cuidar dos materiais ao longo do ano é fundamental para estender ao máximo a sua vida útil. Também é importante não desperdiçá-los, usando apenas o necessário, sem excessos. A criança tem que ter a consciência, os pais tem que todos os dias falar, conserve, preserve para que você tenha. E isso vai te gerar economia. A Sandila Ribeiro, ex-aluna da Rede Municipal, foi aprovada na FUVEST para o curso de Gerontologia na USP. Ela é moradora da Chácara Solar 2, região da Fazendinha. A Sandila foi aluna da Rede Municipal desde o ensino fundamental. Parabéns, Sandila! E o Lucas Felpe, aluno do Colégio Rio Branco, da Granja Viana, foi um dos 55 estudantes dos 4 milhões de inscritos no Enem de 2018, a conseguir a nota 1000 em redação. Nós falamos com ele. Para alcançar uma nota tão alta, exige muito sacrifício e também muito estudo. Meu dia a dia era muito feito de estudos, principalmente estudos para o Enem, para os vestibulares, para todos esses processos, mas também de conciliar com a vida social e conciliar com projetos que eu sempre fui interessado, causas que eu sempre fui interessado. Para conseguir chegar ao resultado, Lucas conta que treinou bastante e que a cada redação buscava corrigir seus erros de acordo com os padrões exigidos pelo Enem. Sempre que eu escrevia uma redação nova, eu procurava encontrar os erros, encontrar palavras novas que eu podia ter utilizado em vez das outras que eu utilizei. E sempre procurar entender o padrão da redação do Enem. Foram cinco horas de prova, onde o estudante gastou metade do tempo para escrever a redação. Cada frase que eu escrevia tinha que ser uma frase concisa, uma frase direta, uma frase que trouxesse mais para a redação, para a minha argumentação. Então, acho que quando você está escrevendo, você tem que ter o foco de falar, vou fazer uma redação boa agora e vou me concentrar, não perder tempo com o estresse psicológico da prova. E agora vem aí o Vale a Pena com a Emília Lobato. Hoje, você vai conhecer um lugar aqui em Alphaville que fica aberto 24 horas. Vamos ver se vale a pena? Estamos aqui no Café de Marzo, um lugar super descontraído e descolado para você curtir com seus amigos ou até mesmo com a sua família. Gente, super recomendo. E olha, o Café de Marzo fica aqui no Alphashopping aberto 24 horas. Agora, iremos provar essa delícia de carne seca com abóbora. O cheiro está maravilhoso. Realmente está muito delicioso. Um sabor assim, carne seca com abóbora, essa combinação perfeita. Estamos aqui com os amigos, aí de repente você resolve pedir outro aperitivo. Iscas de filé mignon com catupiry. Aí nós somos surpreendidos com esta delícia aqui que eu estou assim, com água na boca, doida para provar. Vamos provar agora outra delícia. Disquinho de linguiça fresca. Tudo delicioso. Este daqui, levemente picante. Adorei. Agora, é muita delícia. Croquete de abóbora com carne seca. Iscas de filé mignon com catupiry. Esta linguiça aqui, disquinho de linguiça fresca, deliciosos. O que vocês estão esperando? Venham aqui conhecer. Vale a pena. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando a sua sugestão de pauta, crítica ou elogio pelo nosso WhatsApp. O número é 942 47 0505. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.